Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando pra mais um dia de batalhas com o time do Alan aqui no canal Mas primeiro só lembrando vocês que eu estou também em todas as redes sociais, Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram, Twitter, links na descrição Pra vocês tornarem um padrinho também disponível e pra você que não viu tanta análise quanto os dois dias de batalha com esse time Vá lá assistir, links também aí todos disponíveis pra vocês, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com o time do Alan, velho, que tá bem difícil, a sinergia tá complicada aqui Eu também tô vacilando muito com o Zard, velho, não tô confiando muito na Speed É, mas vamos ver, agora eu vou com tudo aí e chega de ficar calculando muita coisa, tá? Nosso adversário aí é o W2O327, que tá trazendo o time de Alakazam, Venossaur, Cartana, Greninja, Chancey e Skarmory Não sei, ali o mais provável Mega é o Venossauro, velho, Alakazam Pode ser que ele é o SESH da vida com o Counter, bem provável, tá A entrada aqui eu acho que é o Greninja, velho, pra buscar a iniciativa Ou o próprio Skarmory pra acertar os Rocks dele, então eu vou começar com o Pheasant ou não Isso que é tenso, mano Vou começar com o FAST, vamos lá Vai tá de Greninja mesmo Com o Greninja Tenso, tenso, tenso Vou só dar um U-Turn aqui Acho que pode ser a S-Bin, velho Se for S-Bin é tenso, é uma só Eu vou pro B-Sharp, mano Vou pro B-Sharp, ver o que acontece No S-Bin mesmo Bom predict Então S-Bin é um O nosso B-Sharp aí, mas foi Foi uma ótima jogada, a meu ver Por pouco a gente não leva o Greninja pra casa Vamos ver o que acontece Entra Cartana Cartana, 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 Cartana Não sei qual é da Cartana, velho Eu vou pro Metagross Acho que é a única entrada que eu tenho disponível Secret Swords É da Crit quando a gente Que ótimo, hein? Parabéns Muito bom Excelente Será assim? Eu vou pro Zard, velho Eu acho que ele tá preso Não tá, dando cofre Consigo tirar a Mega aqui e dar um Dragon Dance Acredito eu Na entrada dá chance Dragon Dance sai Vou levantar outro Dragon Dance, velho Que se dane Não sei qual é da chance Mas é Counter, velho Counter Chance Não funcionou Agora sai Fire Blitz, amigo Agora a chance já era Só que eu vou junto também, né, mano? Vou fazer o que? Fire Blitz levou a chance Eu fui junto, tá? Ok Não tem entrada, mano Cartana é foda agora Eu tenho que ir direto pro Titar, mano Se eu quiser fazer alguma coisa Que eu tenho que setar o Titar, mano Por causa da Cartana Vem o Alakazan, ok Tá bom Vou levantar um Dragon Dance Eu vou dar Fox Blast Vai levar a gente Não tem como, velho Alakazan, o monstro Mano do céu Tá difícil Vou só de No Coffee, velho No Coffee agora pra tudo que é lado Caracoles, mano Levar a chance Vou levar a chance embora Acabou com o meu Zard Caiu Alakazan Era Life Orb Dá por cima 3 contra 3 Acredito que Fire Punch Seria melhor no Zard, mano Porque iria usufruir Do Toki Klaus, mano Ele ia ficar sofrendo Record, sabe? Mas enfim Vamos lá E agora E agora E vai E vai E vai As com o Cratch, mano Mas Vamos lá Vamos lá Tem o Venossauro Que a gente tem o Z-Move Pra estourar É, acho que dá pra ganhar ainda Entre o Skarmon Tá Vou direto pro Metagross aqui Essa jogada Iron Head Ok Consigo dar um Agility aqui Ele vai setar os Rocks Vou setar meus Rocks também Iron Head de novo Não tem muito o que fazer, mano Contra o Skarmon Eu vou dar Metal Smash mesmo Mas não vai tirar nada Praticamente Vai aumentar o meu ataque Tudo bem Ele vai continuar no Iron Head Ele é Leftovers ainda por cima Vou dar Metal Smash Vou errar Nossa, Metal Smash erra demais, velho Iron Head vai levar a gente Meu Deus do céu, brother O ataque pra errar, velho Fala sério Só com o Ivar aqui Não tem muita coisa pra fazer Mas com o Cratch mesmo Passa normal Critico Eu sugo quase nada Ele dá Iron Head Leva a gente E vai ser GG pra ele, velho Não tem como, velho Nossa Senhora Ter perdido o Zard ali Foi providencial, mano Foi Foi bem tenso, mano Bem tenso mesmo Não tem o que fazer, mano Vou dar Sky Attack aqui Mas é bobeira Porque não vai sugar nada Então é GG pra ele GG, GG Bem difícil Bem difícil Nossa, dá Flynn Show, hein Não sei como De onde Vou nem permanecer Vou dar GG Já vou sair Primeira partida do dia Infelizmente sem vitórias Vamos para a próxima Nossa aniversário agora É o Swag Master Nasci Trazendo o time de Medi-Changre Ninja Kartana Maguernia Lando Sterian E Rotom Ashi O Lando É um bem Overuso De mesmo Deixa eu ver aqui Se eu consigo pegar Lando aqui De surpresa Com o Ivar Deixa eu ver Não entrou Rota Que merda Tá Provavelmente vem o Willowisp Por aí Vou prever o Willowisp Velho Vou prever o Willowisp Proc Meus poucos São todos ofensivos Mano Isso que é tenso Isso que é tenso Velho Só tem Pokémon ofensivo Eu vou pro Zard Só tem Pokémon físico Mano Praticamente O Willowisp Ok Bem previsto Tiro a Mega Aqui Provavelmente vai entrar O Lando Agora Mano Vou dar Dragon Dance Mesmo Vou dar Volt Switch Provavelmente vem Entre o Lando Agora Ele mesmo Quem entra Não tem muito O que fazer Eu não tenho Entradas pulando Praticamente Entrar com o Feasant Prevendo Earthquake Ele vai Earthquake De fato A gente vai conseguir Driblar Não sei que tipo De Lando Ele é Mas eu vou Só dar Will Turn Aqui É mais lento Que a gente Mano Tá de Brinks Tá de Brinks Lando Aí Danou Aí Danou Eu vou entrar Com Metagross Aqui Só porque Sim Mesmo Mistra Prox Vou deixar ele Ativar o Aquino Spoiler Esse Mano Não sei se ele vai Aguentar Um do Lando Porque o Lando É mais defensivo Dele Tá Eu vou Dar um Agility Aqui Na entrada Do Rotam Provavelmente Venha de novo Willow Isp Mano Não vai ter Como ganhar Não Fica bem Tenso Mano Vou citar meus Rocks Aqui Só porque Sim Vai dar Willow Isp Fazer o que Não tem O que fazer Mano Vai queimar Todo mundo Velho O Rotam Vai acabar Com o jogo Muito tenso Muito difícil Vou entrar Com o Ivaio Aqui Só porque Sim Vou sofrer De Rocks Não tem Como Velho Volt Switch Sai Vamos ver Se ele entra Com o Lando Agora Na minha frente Tem Medicham Velho Mega Tem Greninja Tem Lando Tem Rotam Nossa Senhora É um time Muito forte Muito forte Mesmo Vai ter O Greninja Ele não sabe Que eu sou Scarf Então vou dar Um long kick Aqui Vamos ver Se eu consigo Derrubar Ele deu Nossa Water Shuriken Tem prioridade É o Battle Battle Bold Ainda Nossa Senhora Do Céu Pode aposentar Não vai dar Sem chance Alguma Velho Sem chance Alguma Tá com cara De Specs Greninja Vou estourar Os remove Mas é Specs Greninja Battle Bold Já era Velho GG Não tem como Não vou nem jogar Velho Não tem como Impossível Impossível Ganhar essa partida Não tem mais o que fazer GG Não tem como Não vou nem continuar Essa aqui Sem chance Sem chance Sem chance Vamos para a próxima De hoje Nosso adversário É o Leve Leve Sai Nossa Senhora Tanto de Volcarona Galventula Serpera Gliscor Lander Sterling Miquil Galventula Eu acho que é a entrada dele De prima Não tem como Esse Session Não tem nem como Eu quebrar Vou começar com o Pheasant Mesmo Mas eu acho que é o Galventula O Gliscor Ok Batman Vou só dar um Taunt aqui Pra evitar ele De setar Rocks Tudo mais Ele vai dar no coffee Viu que nós somos Z-Move Como eu não tenho Muito o que fazer Velho Eu vou estourar O Z-Move Vai ser no Lando Nossa Super Sonic Skytrike Aqui Bom dano O Lando é special Perdão O Lando é defensivo Desculpa Falei errado Lando defensivo Não sei qual é o Lando Lando é bem rápido Mano Também Devido nas modificações Ele vai pegar a gente Vou só dar um U-turn Aqui Nossa Mano É bem tenso Entrada É o Titar Mesmo Nos rocks Eu acho Vai dar U-turn Tá Gliscor Ice punch Mano Vai dar no coffee Vai tirar Nossa Burn Vai tomar Ice punch Na cabeça Já era O Gliscor Gliscor No chão Entra o Lando Novamente Vou pra um pheasant Northquake Driblado Ele é leftovers Também Isso que é tenso Então esse Lando Vai continuar Dando trabalho Mano Vou dar o sky attack Eu acho que ele vai dar U-turn Velho Vai acertar os rocks Dele Tá Então a gente vai Alguém vai tomar Um sky attack Na cabeça Ele não tem Entrada pros sky attack Cara Tem um M.M.Q. Aí pra quebrar Os guys Tá Aqui eu consigo Dar um taunt No M.M.Q. Pra evitar De ficar se setando Então acho que vem Play Rough Por aí Então eu vou Pro B.Sharp Mano Vou pro B.Sharp Aqui Ele vai Rapidly Rough Que é ótimo Pra nós Vou dar Iron Head Direto Caraca Velho Dream Punch Mimikill Puta que Parola Esse é pra pegar Metálico Mesmo Esse é pra pegar Metálico Tranquilo E vai Tá de Brincadeira Poison Jab Não sabe Que tipo de Vai Eu sou Não vai Derrubar Velho Meu Jesus Cristo Gil Do céu Gil Me salva Com esse time Giovani Me salva Giovani Pelo amor De Deus Me salva Com esse time Faz comigo Não Velho Faz isso Não Faz isso Não Velho Vou dar Só uma Agility Vou dar Uma Agility Aqui Shadow Sneak Não tem Como Não adianta Velho Tem Shadow Sneak Também E eu Não Tenho Prioridade Mano Não Tenho O que Fazer Meu Deus Giovani Me salva Com esse Time Mano Me salva Com esse Time Velho Porque Cara Na Moral Mesmo Mano Do céu Não Faz isso Não Velho Não Faz comigo Não Faz não GG Mimiquil Comeu Bundas Levou Todo Mundo Cara É só Derrota Tá Muito Difícil Bora Para a Última De Hoje Pessoal Nosso Adversário Vicente 2006 Trazendo Time De Zard Toxapex Rottenwash Gengar Greninja E Cartana Olha Só Mano Bora E vai Começa Começa Aí Contra Zard Ok Não sei Que tipo Zard Ele é Velho Então Não tem Nem como Ficar Na frente Dele Eu vou Hard Puttar É O Y Ainda Mano E vai Da Fire Blast Vai Me Da Burn Cara É Para Acabar Para Pique Goiás Mesmo Vou Só Dar Um Stoney Head Aqui Dragon Pulse Ainda Por Cima Stoney Ed Sai Derruba Pelo Menos Por Ser Quadro Pelo Menos A gente Levou Os Zard Embora Mas Cara Do Céu Me Ajuda Gil Com Esse Time Me Salva Me Salva Velho Porque Tá Difícil Entra O Gengar Meu Deus Jesus É Luz Vou Hard Put Vai Aqui Guardar Utitar Pra Saki Thunderbolt Velho Thunderbolt Gengar Monocoff Direto Já Me Livro Do Gengar Daí Caceta Vai Entrar O Greninja Mano Não Sei Que Greninja Que Ele É Velho Mas Se Eu Der Battle Boad Pra Ele É Um Abraço Também Caracol Velho Não Tem Como Vou Ter Que Sacar O Star Pra Ele Daí O Turn É O Battle Bold De Fato Vai Sair Entra Rotten Aí Que Tá Velho Não Tem Entrada É Um Seu E Vai Mano É No Coff Velho Tira O item Choice Specs Thunderbolt Vai Derrubar A Gente Choice Specs Rotten Mano Que Que Isso Os Caras Tão Tirando Um Coisa Fenomenal Daqui Sobe Restos Zard Mano Não Tem Escolha Dragondense Thunderbolt É Setar Dragondense Até O Infinito E Além Agora Dragondense Thunderbolt Jesus É Luz Cara Vou Dar Um Roast Aqui Sem Paralise Pelo Pelo Amor Do Céus Outro Roast Não Vacila Jogo Beleza Fly Blitz Esse Livro Do Rotten Dois Dragondense Tá Lá Em Cima Entre Tox Apex Earthquake Não Cai Tox Apex Que É Incrível Vai Dar Tox Na Gente Tem Tem Possibilidade De Ter Raze Mano Mas Não Tá Mais Rápido Que A Gente Mas Tem Protect Pelo Jeito Eu Dar Earthquake Aqui Não Sei se Ele vai Querer Se Proteger Earthquake Sai Já Era Toxapex Faz Art Faz Alguma Coisa Com Você Agora Sobra Greninja Sobra Kartana Dois Dragondense Oh meu Deus Tem Que Ganhar Uma Entra Kartana Flare Blitz Kartana Cai Não Era Session Vai Sofrer Recoy Vai Sofrer Poison Vai Entrar Greninja Não Sei se Tem Prioridade Vou Dar Só Earthquake Aqui Não Tem Prioridade É GG Ufa Nossa Senhora Finalmente Uma Caraca Velho Finalmente Uma Para Fechar O Dia De Hoje Caraca Pessoal Só Foi Tensa Jesus Amado Então Pessoal Se vocês Gostaram De mais Um Dia De Batalhas Com O time Do Alan Que Tá Muito Difícil Deixa Aquele Like Maroto Para Hypar O Vídeo Não se Esqueça De se Inscrever No Canal Se Inscreção É Muito Importante E Lembre Se Cola Com DJ Que Sucesso Ficando Por Também Compartilhe Com Geral De Seus Amigos Beleza Valeu Até Amanhã Tchau Fui